A conversão trabalha com o Gustavo Silva, olhou, calibrou, por baixo pro Rony, uma, duas vezes! Feita precisa pra ele, Gustavo Silva, colocou por dentro, olha quem tava pisando na... E ajeitou, na primeira não deu, na segunda concluiu! Pus os ângulos pra você curtir! Gol do Timão, gol do Corinthians! Zero, Bragantino, Nori... Aconteceu a jogada, né, que a gente...